E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer pra vocês um jogão, o GT Racing 2, ele é como se fosse um simulador de carros pra Android, ele é concorrente, vamos dizer assim, do Real Racing 2. Esse game aqui eu curti pra caramba, porém ele é bem pesadão, é mais pesado que o Real Racing 2, aqui tem umas lagadas de leve, mas dá pra rodar até que de boa. Esse game aqui é da Ubisoft, então por isso tem muita qualidade, a maioria dos games da Ubisoft são bons. A Ubisoft tem um game também muito bom, que eu mostrei já, que é o Asphalt 8, tem vários Asphalt, mas o último é o 8, que é Arcade. E agora ela tem essa franquia aqui, que é coisa mais real, ok? Então só explicando pra vocês como é que é o game, que estilo que é o game e tal, que categoria que ele se encaixa. Então chega de enrolação, o game é bem bacana, tem vários modos, tem modo multiplayer, tem modo campanha, tem aqui série Platinum. Então vou pegar aqui o modo campanha. Cada campanha que você vai participar, você precisa de um carro. A primeira campanha que eu tô participando aqui é do Alfa Romeo, quando você entra no game, você ganha 30 mil, não, 30 mil não, 50 mil. E com esses 50 mil eu comprei o Alfa Romeo. Então eu vou aqui na campanha do Alfa Romeo, e aqui você escolhe a corrida, ok? Deixa eu pegar aqui essa que eu não fui ainda. E aqui ele te oferece um modo de você sair na frente e tal, entre outras vantagens, porém você tem que comprar. Então tá aí o game, tem um gráfico sensacional, muito bonito mesmo. Eu achei o gráfico do Real Racing mais bonito que esse, mas sei lá, é minha opinião, mas o gráfico desse tá muito bonito. Eu configurei aqui o meu jogo pra você toque na tela. Então toque pra direita, o carro vai pra direita, a esquerda vai pra esquerda, simples. E apertando no meio ele freia. Mas se você não curte assim, você pode colocar com o acelerômetro, aí você tem que ficar girando aí o smartphone ou o tablet. Eu prefiro assim, mais prático, me lembra mais os controles e tal de videogame. Mas enfim, isso aí não importa. Então o game é muito bonito, como eu falei. O que me impressionou muito é o ronco do carro, o ronco do motor. É muito real, tem muitos games aí que o barulho do carro deixa a desejar, é um barulho horrível, nada a ver com o carro. Então o ronco do carro aqui tá sensacional. Os efeitos sonoros, é uma coisa também que me impressionou bastante. Além dos gráficos, a trilha sonora. Eles colocaram uma trilha sonora bem legal enquanto você tá correndo aqui e tal. Então é um game muito completo pra quem curte games de corrida. Então pra quem gosta de coisa mais real, recomendo esse, GT Racing 2. Pra quem curte mais o arcade, uma coisa mais sem compromisso, mais zoeira. Você pega o Asphalt 8, que também está grátis aí na Google Play. Não sei se eu falei, mas esse game aqui tá totalmente grátis na Google Play. Então é isso, um game muito bom. Se você tem um smartphone aí um pouco mais robusto, recomendo que faça o download. Com certeza é um game muito top. Tá acima de muitos games aí. É um game que eles poderiam lançar até pra, sei lá, pra PC. Porque tem gráficos muito bonito mesmo. E é isso galera. Como sempre, eu vou deixar o link pra download na descrição. Você clica, vai lá pra Google Play e faz o download. Eu fico por aqui. Um grande abraço e valeu!